Mãezinha Oi, Mãezinha, tudo bem? Oi, Juliana, tudo bem? Graças a Deus! Mãezinha, você sabia que a Páscoa está chegando? Nossa, é bonito! Dia 4 de Abril da Pé, tira! A gente vê a hora de criar um monte de outro chocolate. Hã? Muito ótimo, Mãezinha! Coelhinho da Páscoa, muito bonito. Vai trazer um sorriso de chocolate para mim. Quem vai te falar de um coelhinho da Páscoa traz chocolate para a gente, Juliana? Olha, todo mundo! Se não for na televisão, aqueles coelhinhos de sorriso da marca, aqueles chocolates que eles... Deliciosos aí na escola, eu fiz até uma máscara. Você quer ver? Oh! Oh! Como pode? Será que ele não sabe o verdadeiro sentido da Páscoa? Olha, Mãezinha, que lindo de coelhinho da Páscoa! É, você só vai poder fazer isso aí na escola? É... É... Sabe o quê? Eu aprendi a cantar uma música também, tá? Ah, é? É! Canta aí! Deu bem! Vamos cantar! Com ele, com uma páscoa. Que trazem pra mim! Um ouro, dois ouro! Um ouro, dois ouro! Um ouro, dois ouro, três ouro! Assim! É, essa música que foi legal! Mas... Posso cantar uma música também? Pode! Adoro música de páscoa mesmo! Bom, não ouve, presta então! Eu vou ter que ler aqui, que eu não sei a ler de pouco. Por favor! É... É, senhor! Não foi o coelho que morreu na cruz Quem foi crucificado foi o meu Jesus Nasceu e morreu, mas o outro não ficou Domingo de manhã ele ressuscitou A Páscoa comemora a ressurreição Mas muita gente nem se lembra disso não Existe muita gente que não dá valor Ao grande sacrifício do meu Salvador Não foi o coelho que morreu Verdade! Que foi crucificado foi o meu Jesus Mas na segunda cesta ele morreu Domingo de manhã ele ressuscitou Amém! Viu? Não foi o meu amor Mas... Então... Explique pra mim A Páscoa não é mais Coelhinhos ou algo de chocolate? Não... 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 É assim... Um tanto de gente por aí Eles comemoram a Páscoa assim, sabe? Cheio de mudança Mas na verdade No domingo de Páscoa, dia 4 de abril A gente comemora a ressurreição do Jesus É interessante Conta mais sobre Jesus Ó... Jesus É o filho de Deus E ele nos ama assim um tantão E ele veio ao mundo Pra salvar a gente Assim como eu e você Das perdições Do pecado E até da morte As tantas coisas que eu fiz Eu estou... Feliz de conhecer Jesus Quero aprender mais e mais Mais sobre ele Sabe por isso aí Não sei não Mas... Conta pra mim Como que foi na Páscoa Na época de Jesus Olha... Primeiro... É... Você precisa saber Jesus não está mais morto Né? Não... Não... Jesus não está mais morto não Olha... Deixa eu cantar o outro músico pra você E aí você vai ver Jesus não está morto Ó... É assim ó... Bem bonitinho Cristo já ressuscitou Aleluia Sobre a morte triunfou Aleluia Salvação de graça dá Aleluia 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 Uma vez Jesus sofreu Aleluia Uma vez�as morreu Aleluia Aleluia Mas agora vem pensar Aleluia Se ele não morreu Ele não morreu, mas ele não está mais morto Olha, Jesus Ele mora no coração daqueles que o amam E dos que o aceitam Sempre Jesus mora no seu coração também que ele ama Que é Quer saber? Eu estou cantando uma música Vamos cantar? Vamos cantar, canta aí Vamos cantar a música Páscoa, Páscoa P-A-S-C-O-A Páscoa, Páscoa P-A-S-C-O-A Páscoa, Páscoa P-A-S-C-O-A P de passagem, A de amor S de Senhor e Salvador S de Cristo, caminho para o céu Pó de orientador Paz de alegria, amizade e amor Quando Jesus Cristo, a sua vida entregou P-A-S-C-O-A 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 P-A-S-C-O-A-M-A P-A-S-C-O-A 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 Bate os coelhinhos no encontro e tal. Outros dizem que na Páscoa a gente deve se abastecer. Eu nem sei quem é essa palavra, mas está bom. De alegrias, de festas, coisas que nos dão prazer. Eu queria saber quem foi, que complicou o simples evangelho do nosso Salvador. Nós estávamos perdidos como ovelha se passou. Mas Jesus lá na cruz nos reza. Jesus Cristo é a nossa Páscoa. O seu nome louvai. A passagem verdadeira cabiu no seu pai. Ele deu a sua vida e ressuscitou. E agora somos para o seu louvor. Viu, Boni? Viu? Eu gostei, gostei muito. Eu nunca mais vou poder comer louco de chocolate. Não, Lilian. Não, Lilian. Olha, é assim. Quando você vai? Você vai, porque eu também adoro chocolate. Mas, ó, ó. Quando você ganha um chocolate, você fica feliz, não fica? Claro, eu adoro o outro Páscoa. Não é de Páscoa. Eu também adoro o outro chocolate. Mas, quando assim, quando você ganha um, ele dura pra sempre? É muito difícil. Quando a gente ganha um amor de chocolate, ele acaba. Foi, velho. Aí, ó. Aí, assim, a gente tem que comparar. Quando a gente ganha um amor de chocolate, ele acaba. Mas o amor de Jesus por nós, ele é assim, ó. Infinito. Aleluia. Não aquela nunca. Sabe? Ele nunca esquece da gente. Ó, muito obrigado, Mariazinha. Não é assim o verdadeiro sentido da Páscoa. É? É. É assim mesmo. Jesus é assim. Morreu por causa da gente. Tá escrito lá na Bíblia. Ele morreu por causa de mim. Morreu por causa de você. Morreu por causa de todo mundo. E é por causa disso. E a gente passa. Não é por causa de coelho. Ah, então eu tô sempre dessa massa. Porque eu vou deixar para a gente explicar para os filhos. Porque ela vai começar. É. Eu vou embora. Eu vou falar para todo mundo. Falar para o Daniel lá com o sábio. Se eu gostar ali. Eu vou falar mesmo. O que faz o que foi ele extrair é a verdadeira ressurreição de Jesus. E que ele veio para o Salvador. É verdade. É. Ensina mesmo. Porque você sabia. Eu ensinei você. Não, não, não. Eu não entendi muito. Você não vai lá comigo ajudar assim, senão. Amém? Amém?